O Paraná registrou no ano passado 2.184 homicídios. Esse dado é da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Apesar do número alto de assassinatos, tem município, tem cidades, gente, que está conseguindo sim reduzir a violência. Sarandi, perto de Maringá, é uma dessas cidades. Em Sarandi, tudo tranquilo. Há dois meses não há registro de homicídio. O último caso registrado aconteceu no início de maio. Hoje nós temos um índice muito importante, cerca de 45% de diminuição de crimes contra a vida nesse primeiro semestre aqui em Sarandi. Começamos na Polícia Militar, na Guarda Municipal, com o policiamento preventivo, uma integração muito forte com a Polícia Civil na questão das investigações e dos procedimentos em andamento. Temos um excelente relacionamento com o Ministério Público, com o Judiciário, que também tem nos apoiado nas questões de prisões importantes a serem feitas. Para que os números permaneçam positivos, o trabalho da Força de Segurança deve ser constante. Mas a ajuda da população com a denúncia anônima também é importante. A população não pode se intimidar e deve denunciar. Porque normalmente o criminoso não comete o delito aos olhos da segurança pública. Mas nós temos os olhos da população que nos ajudam.